Um servidor público da Prefeitura de Itapaci, que era chefe do Departamento de Compras da Prefeitura, é o principal suspeito aí de fazer o direcionamento dessas licitações para beneficiar não as famílias carentes não, para beneficiar o próprio supermercado. Segundo as investigações, o estabelecimento desse servidor ganhou por 11 vezes seguidas as licitações para a compra de cestas básicas. Além de fazer o direcionamento, cometer essa fraude aí direcionando as licitações, essas cestas não chegavam para essas famílias em vulnerabilidade social. Muitos dos alimentos comprados não eram entregues para essas famílias. Essas fraudes aconteceram entre 2017 e 2020, justo um ano pandêmico, e os contratos aí, o valor desses contratos somados ultrapassa 3 milhões de reais. O delegado que investiga essa situação, José Antônio Podestat, aqui com a gente vai explicar um pouco mais sobre como que funcionava essa fraude. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, delegado. Explica para a gente como é que era feito esse direcionamento da licitação para que só o comércio desse servidor público fosse aí agraciado com essas licitações. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, realizou a investigação desses contratos realizados pela Prefeitura de Itapaci com o supermercado da cidade para fornecimento de cestas básicas. Foi apurado que o servidor responsável pelo Departamento de Compras, ele direcionou essas licitações para que o próprio supermercado dele fosse vencedor dessas licitações. Embora o supermercado esteja registrado no nome do pai dele, é o próprio servidor que administra o supermercado. Agora, a gente tem aí as investigações que apontam que o valor desses contratos ultrapassa 3 milhões de reais, que alguns alimentos foram de fato comprados. Mas esses alimentos chegaram até essas famílias em vulnerabilidade, famílias que estavam inscritas nesses programas sociais? Há fortes indícios, né? Pessoas foram ouvidas, pessoas carentes do município inscritas em programas sociais foram ouvidas e afirmaram que não receberam as cestas básicas durante todo esse período, né? Então, verifica-se assim que aqueles que precisavam, de fato, muitos deles não receberam. Agora, existem outras pessoas que estão sendo investigadas, né? Esse servidor público, inclusive, Aloares, a gente tem informação que ele ainda não foi exonerado, ele é um servidor comissionado que entrou na Prefeitura de Itapaci em 2017, ou seja, ele já entrou na Prefeitura cometendo esse tipo de fraude. Existem outras pessoas que ajudavam ele nessas fraudes à licitações? Outros indivíduos estão sendo investigados, além desse funcionário, outros servidores que participaram das comissões de licitação, que deveriam ter observado essa situação irregular e deveriam ter impedido que acontecesse, e também outras pessoas relacionadas à Prefeitura. Quais crimes agora que ele vai responder e essas outras pessoas também podem responder? É fim, dadas as investigações, esses indivíduos, todos eles podem responder pelo crime de associação criminosa, por fraude à licitação e também por peculato. Essas penas aí da prisão, ele pode ser preso, ele está respondendo em liberdade? Qual é a situação dele neste momento? É, a princípio, tal indivíduo segue em liberdade, né? A soma de todas as penas podem chegar ao total de 19 anos, e, eventualmente, tal indivíduo pode ser, sim, alvo de um mandado de prisão, caso se enquadra os requisitos necessários para tratar a medida. Te agradeço muito pelas suas informações, participação. Oi, Oloare, sim? A investigação diz respeito à compra de cestas básicas, mas agora tem outras compras que também serão investigadas? Se ele estava desviando dinheiro de cesta básica para ajudar a família, carente nesse período de pandemia, pode ter cometido outros crimes e outras compras também? Delegado, a Dolores quer saber se a investigação apurou, que ele pode ter desviado também, ou direcionado licitações para a compra de outros recursos também, outro tipo de situação, outras licitações também desviando dinheiro. Sim, a Polícia Civil verificou que foram, dessas 11 licitações que ele ganhou, que o supermercado ganhou, pode ter havido, sim, algum tipo de direcionamento, algum tipo de fraude. Mas, além das cestas básicas, ele pode ter comprado outro tipo de situação também, outra coisa? É, essas licitações todas envolveram gêneros alimentícios, né? Parte delas, especificamente, cestas básicas. Tá certo, já agradeço pela sua participação. Em nota, a Prefeitura de Itapá se disse que só vai se manifestar depois da conclusão do inquérito. Oloares? É, na verdade, se for vasculhar algumas prefeituras do interior, a polícia vai encontrar muita coisa, né? Quem é contratado para fazer a coleta de lixo é o cara que apoiou o prefeito na campanha. Quem ganhou a licitação para fornecer gasolina e combustível é o posto que apoiou o prefeito. Ou seja, é um negócio, se for pegar no pé da letra, vai pegar muita coisa, muita coisa mesmo.